E aí pessoal, beleza? Eu sou Rodrigo Gomes, desenvolvedor de sites aqui na Infográfic e especialista em WordPress. E essa é a décima aula do nosso curso de Elementor. E hoje eu vou continuar falando sobre elementos gerais e vou trazer mais dois elementos, o elemento de depoimento e o de abas. E eu vou continuar utilizando a versão do Elementor Free 2.9.14 por ser a versão mais estável antes do lançamento da versão 3, que já entrou no mercado há algumas semanas. Até porque na versão 3, os ganhos mais expressivos de recursos estão no Elementor Pro. Na versão 3 para o Elementor Free, você teve alguns ganhos de performance e outras modificações, por exemplo, como no estilo do tema. E eu só vou migrar para a versão 3 do Elementor aqui no curso, quando eu for fazer aquele projeto completo de landing page no Elementor Free. Assim nós aproveitamos e revemos alguns recursos que foram alterados, já para iniciar esse projeto e em seguida começar a parte do Elementor Pro aqui no curso. Então, sem mais enrolação, bora para a aula! E é isso aí, galera. Eu já deixei preparado aqui duas sessões aqui com os recursos de depoimentos e os recursos de abas. Nós vamos já começar aqui pelo primeiro recurso de hoje, que vai ser o recurso de depoimentos. E como nós estamos falando de elementos gerais, para selecionar esse recurso, você vai na aba de elementos e na guia geral, que você vai encontrar aqui o recurso de depoimentos. Eu já arrastei alguns para cá e a gente vai dar uma olhada agora nas estilizações possíveis de fazer neste recurso. Então, vamos clicar aqui no nosso primeiro elemento de depoimento e você vê que a parte de conteúdo dele é bem simples. Você tem aqui a opção conteúdo, que é o que vai escrito no depoimento, uma escolha de imagem, tamanho da imagem, que a gente já viu diversas vezes quando você tem a opção de escolher a imagem. Você pode definir qual o tamanho da imagem que você vai receber também. E falando nessa questão do tamanho da imagem, eu já falei isso em outras aulas, mas eu vou dar uma reforçada aqui com uma explicação um pouco mais detalhada sobre a questão de escolher o tamanho da imagem. A escolha do tamanho da imagem, ela se refere também ao que você vai estar carregando no site. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que ela é exibida de forma pequena, tanto que eu tenho uma configuração aqui que está configurada de 100 pixels por 100 pixels. Então, por exemplo, se eu trouxer essa imagem tela cheia, ele vai trazer para mim, ele vai carregar para mim dos arquivos do meu site a imagem que eu enviei original. Então, se essa imagem for muito grande, não faz sentido eu trazer tela cheia para exibir ela num espaço tão pequeno, porque isso vai impactar diretamente na performance do seu site. Todas essas opções de tamanho de imagens, elas são as opções que são geradas quando você envia uma imagem. Então, como eu tenho essa opção de 150, eu deixei aberta aqui no meu navegador essa imagem carregada que você vê aqui no final que ele marca, 150 por 150 pixels. A imagem original que eu carreguei foi essa imagem aqui com 600 por 600 pixels. A questão é que essa imagem, ela tem 697 KB e ela levou aqui 49 milissegundos para carregar mais ou menos. E eu vou carregar essa imagem grande para ele exibir num lugar pequeno. Então, eu carrego a imagem, por exemplo, de 150 por 150, porque essa mesma imagem tem 46 KB e carregou em 5 milissegundos. Se a gente pensar em milissegundos, 49 milissegundos, 5 milissegundos, não é uma questão, um número tão pequenininho, mas quando você pensa num site completo, todas as imagens, se você carregar todas as imagens super grandes, com carregamento pesado, sem a necessidade, porque a exibição dela no final é pequena, você vai estar simplesmente jogando performance fora, o que o pessoal fala muito daquelas questões de page speed, ou GTmetrics para analisar a performance do site. E isso também vai responder quando o seu usuário estiver acessando o site, ele vai ter acesso a um site muito mais rápido se você otimizar as imagens de maneira correta. Tudo bem que essa aula aqui não era sobre performance, mas eu acho interessante saber exatamente por que você está escolhendo uma imagem thumbnail ao invés de uma imagem tela cheia, por exemplo, ou large aqui, por exemplo. Então a gente já tem aqui uma visualização por que carregar o tamanho da imagem correto. Prosseguindo aqui na parte do depoimento, a gente tem a opção do nome, a opção de um título, que você vê logo aqui em seguida, que é uma sequência aqui, nome e uma descrição embaixo, como se fosse o cargo dessa pessoa ou a profissão dessa pessoa, que deixou o depoimento para você. A gente tem aqui embaixo o link. O link, quando utilizado, ele vai adicionar o link na imagem e também no nome e título. Ele não adiciona nessa seção aqui, onde tem o conteúdo. E para finalizar aqui, nós temos também a posição da imagem e o alinhamento. O alinhamento ou ele é esquerda, centralizado ou direita, que foram os três exemplos que eu deixei aqui, ou a posição da imagem é nota ou superior. E qual que é essa diferença? Aqui embaixo eu deixei outros depoimentos configurados como posição superior. Quando a posição está no superior, a imagem fica acima do nome e do título aqui. Se ela tiver nota, ela fica ao lado logo do nome e título. Então essa é a única diferença na parte da posição da imagem. E agora que nós vimos toda a opção de conteúdo aqui na parte do depoimento, vamos dar uma olhada aqui na guia de estilo. Na guia de estilo, você tem as opções de editar o conteúdo, imagem, nome e título. Com opções bem simples até. No conteúdo você tem a cor do texto, tipografia. Na imagem é onde você vai definir o tamanho que você quer exibir da imagem aqui. Por exemplo, 200 pixels. O tipo de borda, se essa imagem vai ter alguma borda. Então eu vou adicionar uma borda aqui. Vou colocar uma borda de 2 pixels. Vou alterar também a cor da minha borda. Vou colocar esse azul clarinho aqui. E o arredondamento, ele já vem com arredondamento padrão de 50% aqui no border radius aqui. Mas eu posso tirar esse arredondamento ou definir eu mesmo um arredondamento aqui de 50 pixels, de 100 pixels, por exemplo. Ou posso tirar aqui todas as opções que ele volta ao arredondamento padrão que já tem nesse componente. Na opção do nome, nós temos também cor de texto e tipografia. Então você pode estar alterando a cor de texto aqui do nome. Vou deixar da cor da minha borda aqui. E na opção do título, que é essa informação abaixo aqui do nome, você também tem cor de texto e tipografia. Então a parte aqui, deixa eu fechar o meu navegador. Aqui. A parte de depoimentos, você vê que ela é bem simples e você já tem que ter ideia de onde você vai utilizar no seu site para deixar o depoimento aí que você receber ou que você estiver construindo um site no cliente e ele quiser uma sessão de depoimentos, por exemplo. Então aqui a gente já conseguiu ver a parte de depoimentos. E agora nós vamos para a próxima sessão, que é a sessão de abas. No elemento de abas, que também faz parte dos elementos gerais, ele está logo depois do elemento de depoimento. Então vamos dar uma olhada aqui nas configurações das abas. As abas é aquele elemento que você utiliza para deixar uma opção e você poder trocar entre elas aqui e ter um conteúdo interno diferente para cada uma das abas. Então vamos dar uma navegada aqui na parte do conteúdo das abas. Você vê que é bem simples. A parte do conteúdo aqui, você tem cada item, então você pode adicionar outras abas aqui. Colocar um título para ela aqui, aba 3, por exemplo. Você pode adicionar outras abas e inserir o conteúdo. E escolher o tipo do posicionamento da aba. Se ela vai ser horizontal ou se ela vai ser vertical e ficar na lateral aqui. Vamos deixar ela horizontal por enquanto. E aqui na aba, o conteúdo interno, você vê que ele é um editor de texto. Então você tem bastante liberdade para utilizar opções, por exemplo, que nem colocar um negrito em uma parte do texto. A opção de colocar um link nesse texto que está dentro da aba. Para facilitar a edição, você tem a opção aqui de tela inteira. Então ele vai expandir esse conteúdo da aba na tela inteira. E você ainda tem aqui alternar a barra de ferramentas, onde você tem mais opções. Toda vez que você tiver esse conteúdo de texto com essa opção desse editor, você tem todas essas ferramentas. Então eu vou voltar aqui rapidinho. E eu vou escolher a outra aba aqui, só para a gente fazer um teste. Você tem aqui, por exemplo, nessa configuração do conteúdo, visual ou texto. Qual que é o interessante desse texto aqui? Esse texto, ele aceita conteúdo HTML. Então se você quiser inserir uma imagem, quiser inserir um recurso, quiser inserir um shortcode, você pode colocar aqui nessa seção. Eu deixei um conteúdo copiado aqui, que contém o logotipo do Google, por exemplo. Que eu peguei aqui do próprio site do Google mesmo. E aí você vê, você consegue tanto adicionar um conteúdo aqui em HTML, e você consegue adicionar imagem, consegue adicionar conteúdo. Então você consegue colocar bastante coisa dentro da informação da aba. Seguindo agora aqui para a parte do estilo, eu deixei outras duas abas estilizadas aqui. E as opções de estilo também são bem simples. Você tem aqui a largura da borda, que vai ser a largura da borda da aba. Você tem cor da borda, cor do fundo. No título, cor, cor ativa, que é essa diferença que a gente tem aqui. Quando eu estou clicado em cima daquela aba, a minha cor fica azul, por exemplo. Vou clicar aqui no estilo de configuração dessa aba, para vocês verem como está aqui a configuração a cor, cor ativa. Posso escolher uma tipografia também, posso deixar a tipografia padrão, posso aumentar o tamanho da tipografia da minha aba. Então, todas aquelas opções de tipografia que a gente tem, sempre que tem um texto, você também tem aqui, como de costume. A parte do conteúdo, que você escolhe a cor do conteúdo, que vai ser a cor do texto, que está disponível aqui dentro da aba. Vamos deixar aqui essa cor, por exemplo. E também a opção de tipografia. Então, você vê que as opções de estilo da aba são opções bem simples, e ela é exatamente para esse recurso. Você tem um recurso de informações, onde você pode alternar entre abas diferentes ali. E é isso aí, pessoal. Essa aula vai ficando por aqui. Hoje nós vimos mais dois elementos gerais. Acabei falando um pouco também sobre parte de performance, explicando por que do tamanho da escolha, do tamanho da imagem, que é um assunto bem interessante. Um dia eu posso fazer um vídeo falando só de performance, para vocês entenderem como melhorar a performance do seu site. E começou a chover agora, deve estar um baita de um barulhão, nem sei se vai pegar aqui na gravação. Mas eu queria agradecer mais uma vez, quem está acompanhando o curso, quem está acompanhando as aulas, agradecer todos os comentários que deixaram aqui, que esses comentários incentivam, faz a gente ter mais vontade de continuar gravando as aulas aqui para o YouTube. E como de costume, eu já vou pedir também aquele like, aquela inscrição no canal para você continuar acompanhando os vídeos. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos também, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, e que ajude a gente a continuar gravando essas aulas aqui de Wordpress e Elementor. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho